Olá, seguidores do Guia Parental, eu sou a Juliana Freitas, do Mente Aprendente, e hoje eu estou aqui, a convite do guia, para mostrar para vocês como fazer essa mandala do tempo. Uma mandala do tempo tem o objetivo de acompanhar um ciclo de forma diária, atenta, e principalmente com um apelo visual dessa passagem de tempo. Nesse caso, nós pensamos juntos, Guia Parental e Mente Aprendente, nessa mandala, com o objetivo de que as mães possam acompanhar, ao longo de 30 dias, o calendário do Advir. Uma adaptação muito criativa e necessária do calendário do Advento, onde no mês de dezembro contamos, dia após dia, a chegada do dia do Natal. No caso do calendário do Advir, o Guia Parental pensou em 30 dias, onde as mães possam tirar o momento do seu dia para pensar em si mesmas, deixar um pouquinho de lado a casa, seus relacionamentos, os filhos, o trabalho, e focar apenas nela, seja para um momento de descanso, de relaxamento, de reflexão, de prazer, de autocuidado, buscando incluir na sua rotina ela mesma. A ideia é que, ao final de 30 dias, essa mãe possa observar a necessidade e o benefício de colocar ela mesma na sua lista de prioridades do dia. Então, vem com a gente, vem fazer essa mandala e vem seguir o calendário do Advir. Essa, então, é a nossa mandala do tempo. A estética dela traz uma referência do tempo cíclico do movimento dos astros em torno do sol. Ela é feita em feltro, ao centro, uma pequena estrela bordada, marcando o ponto final desse ciclo. Ela tem um fio condutor, que é uma linha simples, nesse caso, foi colocada a máquina, mas que pode ser feita à mão, pode ser com cola, qualquer outro instrumento que você tenha disponível na ideia de fazer um caminho desses dias. Os botões marcam cada um dos dias do ciclo, foram colocados com cola quente, mas eles podem ser colocados também com linha, ou você pode utilizar qualquer outro instrumento que você tenha na ideia de marcar esses pequenos passos dentro do ciclo escolhido por você. Para seguir o calendário do Advir na nossa mandala do tempo, a ideia é que você possa colocar os 30 itens do calendário dentro de um saquinho ou então em um patinho e que você possa, todos os dias, tirando um e pensando, ao acaso, qual é o item que você vai seguir. Aqui, qualquer cuidado de beleza, que eu me sinta bem. E que você possa, marcando esses papéis, na sua mandala. Você pode utilizar um alfinete ou uma linha. A ideia, então, é que ao longo desse ciclo do calendário do Advir, você vá pregando cada um dos papeizinhos em um dos botões, tirando aleatoriamente o que você deve fazer por você mesma nesses 30 dias. E aí